Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gênesis, capítulo 42. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. Os dez irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos, Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão e de outros, para comprar viveres, porque a fome reinava na terra de Cana. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza. Donde vim-des? Da terra de Canaã, respondeu-lhes, para comprar viveres. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele lembrava-se dos sonhos que tiveram outrora a respeito deles. Diz-lhes, vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam. Teus servos vieram comprar viveres. Somos todos filhos do mesmo pai, somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam, somos doze irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. Mais novo está agora em casa de nosso pai e o outro já não existe. José disse-lhes, é bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova pela vida do faraó. Não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Mandai-o de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante três dias. No terceiro dia, José disse-lhes, Fazer isso e viverás porque sou cheio de temor a Deus. Se sois gente é de bem, que um dentre vós fique detido em prisão e os outros parta levando o trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me, então, vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros. Em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rubem, para não pecar-lhes contra o menino? Não quisestes ouvir-me? Eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque eles tinham falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simão, ao qual mandou prender, na presença deles. José ordenou depois que se enchesse de trigo seus sacos e que pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem. E também que se lhes desse previsões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram trigo sobre os seus jumentos e partiram na estalagem, abrindo um deles, o seu saco, para dar de comer o seu jumento. Viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Eilo aqui no meu saco. Desfaleceu-se, ele e seu coração. E Tomás de espanto disseram uns aos outros. Que é isso que Deus nos fez. Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E contaram nesses termos tudo o que lhe tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou, asperamente nos tomou por espiões. Disseram-lhes que éramos gente honesta e não espiões. Que éramos doze irmãos, filho do mesmo pai, dos quais um já não existia mais. Eu mais novo estava no momento com o nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos, por isso reconhecerei se sois gente do bem. Deixais junto de mim um dos vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias e partir. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram o seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes, vós me tirais os meus filhos. José já não existe. Se meiau tão pouco, e quereis me tomar ainda bem chamim, tudo vem cair sobre mim. Rubi disse-lhe, tira a vida aos meus dois filhos, se eu não te reconduzir, Benjamim. Confia-o a mim, e eu trarei de volta. Meu filho tornou Jacó. Não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem, que lhe desfazer? Fariais descer os meus cabelos brancos, a habitação dos mortos, sobre o peso da dor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje nós podemos ver a explicação deste capítulo da seguinte forma. Por que o cereal era tão valioso naqueles dias? Como fonte de alimentação, ele era universal e utilizado em quase toda a refeição. Seco, podia ser armazenado por muito mais tempo do que qualquer vegetal derivado do leite ou carne. O cereal era tão importante que chegava a ser utilizado como dinheiro. Jacó tinha especial afeição por Benjamim, porque este era o único irmão de José por parte de mãe. E portanto até onde Jacó sabia, o único filho sobrevivente da sua amada esposa, Raquel. Benjamim era o filho mais novo de Jacó, tido em sua velhice. Jacó, José poderia ter revelado sua identidade aos irmãos de uma vez, mas a última lembrança que possuía deles eram os momentos de horror, vividos enquanto olhava para seus rostos e era levado pelos mercadores de escravos. seriam seus irmãos ainda maus e traiçoeiros ou teria mudado com o passar dos anos? José decidiu fazer alguns testes para descobrir. José lembrou-se dos sonhos que tivera sobre seus irmãos, curvando-se diante dele, que está no capítulo 37, dos 6 ao 9. Os sonhos tornavam-se realidade. Sendo jovem, José vangloriou-se deles. Como homem, porém, não ostentou sua condição superior e não sentiu necessidade de dizer eu avisei. Ainda não era tempo de revelar sua identidade. Então, se calou algumas vezes, é melhor permanecer em silêncio do que falar e desejar com que o nosso ego seja exaltado. José estava testando seus irmãos para certificar de que eles não seriam cruéis para com o Benjamim, assim como havia sido com ele. Benjamim era seu único irmão por parte de mãe e pai. E ele desejava vê-lo face a face. Rubem não conseguiu resistir. Eu falei para vocês. Seu pensamento era que eles Ai, desculpa, gente. Seu pensamento era que eles estavam sendo punidos por Deus pelo que tinha feito a José. Ao vender José como escravo, eles pensavam que José nunca sobreviveria e iria que José nunca iria sobreviver. Nossa, que tosse que deu. Então, esse é o caminho que nós tiramos de ensinamento. José deixa um legado muito bonito nesta palavra de espera, de paciência e do que é o amor de verdade. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.